Fala pessoal, estou aqui em Presidente Figueiredo, um lugar muito importante no turismo do estado do Amazonas. Estou aqui no hostel da Mila. Hoje vai ser um dia de muita atividade para nós aqui, muita cachoeira. Estou aguardando a chegada do Juju, da Juju Tour, para a gente fazer um dia todo especial. Uma quarta-feira, como eu falei para vocês, solzão e o dia amanhece já com uma boa pegada, um bom indicativo de que vai ser muito bom. Agora, por exemplo, já vou tomar o café da manhã, esperar o nosso guia, a empresa que vai nos apoiar, que é a da Juju Tour, para a gente fazer um dia todo especial. E eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui na pousada já, praticamente para o café da manhã. Nem estou lembrado se o Juju marcou, se a gente vai fazer, se a gente vem tomar um café com a gente aqui. Mas o fato é que eu já vou me adiantar já, já vou tomar um café. Vou mostrar para vocês aqui o café. O café da manhã já servido já. E a gente vai já se deliciar aqui com aquilo que a gente tem, que a gente coloca à disposição da clientela. Bom, eu falei para vocês, eu não sei nem se ele marcou o que vem aqui. Essa aqui é a área interna do hostel. E eu já vi no vídeo do As Aventuras de Guto, ele falando que isso aqui parece uma vilazinha, né? Ele realmente tem toda razão. É uma coisa bem bacana, um ambiente bem aconchegante. Eu vou mostrar para vocês no outro momento, um pouco mais lá em cima, tem gente lá em cima. Tem uma área aqui também para trás. E eu estou aqui nesse quarto aqui. Já já mostro, olha só. Bem bacana aqui o lugar. Muito legal aqui. Bom, mas é daqui que a gente vai começar a nossa aventura hoje. Mostrando muita coisa para vocês. Muita cachoeira. Aqui nessa cidade a gente tem mais de 100 cachoeiras. Bom, marquei aqui com o Juju. A gente se encontrar na empresa dele. E ao invés ter de vir aqui tomar um café, que eu acho que ele viria. Acabou que não deu para ele, eu vou lá. A gente vai iniciar a nossa aventura lá na empresa dele. Bom, eu falei para vocês, hoje o dia promete muito sol. Bom dia, bom dia pessoal. O dia está prometendo bastante. E a gente vai começar já já. Eu vou lá para a empresa para a gente já iniciar o nosso dia. Beleza? Vamos que vamos. A gente começa o dia já abastecendo o carro. Você sabe que você sempre me pede para os valores do combustível. Eu já chamei a atenção do valor em Manaus, que eu achei bem mais caro do que Santarém, por exemplo. Aqui é mais caro ainda. É R$ 6,49 o preço da gasolina comum. Olha só. Mas a gente começa já com o tanque já abastecido, para a gente não ter problema no meio do caminho. Até porque... Quantas cachoeiras, Juju? Juju é da Juju Tu, viu? Nessa hoje nós vamos estar fazendo o Circuito do Mutu, que envolve a Cachoeira do Mutu, Cachoeira da Anta, Cachoeira da Paca, Esconde de Rio do Mutu e a Jacuzzi, que é a piscina do Mutu. Isso só pela parte da manhã. Depois, almoço no restaurante do Mirandinha, que é o melhor restaurante da estrada de Balbina. E à tarde, tem mais coisa aí pela frente? Para não. Bom, a gente está saindo do centro de Presidente Figueiredo. Eu e aqui o Juju, aqui. Está no comando já da... Aqui a gente estava pegando a estrada de Balbina, Emanuel. Agora nós estamos indo para o quilômetro 54, para o atrativo do Mutu. Lá o Mutu é um lugar que está cheio de segredo. Vou deixar chegar lá para te mostrar mais coisas. Tem lugar lá escondido que só você vai ver. Aqui. Com o Emanuel. Maravilha. Estou cheio de expectativa aqui, porque eu tenho visto muita coisa bacana aqui de Presidente Figueiredo. E é bom que a gente está com um especialista, né? Que vai mostrar para nós o melhor que a gente pode apresentar para você que gosta de aventura. Vamos que vamos, olha só. Olha só, pessoal. Olha só. Reserva particular do patrimônio natural. Essa aqui é a Cachoeira do Mutu. A famosa Cachoeira do Mutu, né, Juju? É, garotinho, Júlio. Júlio, hoje nós vamos fazer algo aqui fora da curva, né? O que todo mundo já faz é o tradicional. As piscininhas do Mutu, a cachoeira. Nós vamos apresentar aqui com o Júlio, galera, Algo que você tem que assistir até o final do vídeo para poder ver. Só vendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Jú. Saindo aqui da... Essa, 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 essa estrada vai dar... Vai dar em Balbina. Na hidratica de Balbina. Ah, hidratica de Balbina. Nós estamos no quilômetro 54. Agora nós vamos fazer 6 quilômetros de estradinha de chão. E depois nós vamos ter mais ou menos aí no total uns 5 quilômetros de trilha de caminhada na selva amazônica. Vamos lá então, meu irmão. É a aventura... Cara, eu sugiro que você fique nesse vídeo aqui e continue porque nós temos um dia de muita aventura aqui, de muita programação. A gente está perguntando se eu vou dar conta. Pô, você está duvidando de mim, mano? Qual é o problema? Vamos que vamos, vamos que vamos. E até a cachoeira do Mutum, a aventura é isso aqui já. Né, Júju? É. Pô, essa estrada aqui praticamente fecha aqui. Imagina isso aqui pela parte da tarde, né? Mas assim, pela manhã a gente observa que o caminho é muito interessante. O que é que costuma aparecer aqui? Não é querer botar medo de ninguém, não. Não é essa a ideia. Mas isso aqui é a floresta, né, Júlio? Sim, aqui é a selva amazônica. Aqui não tem... A propriedade aqui, Júlio, eles têm câmera de monitoramento no período de inverno amazônico porque fecha, né, pra visitação. E aí já foi avistado onça atravessando a estrada aqui. Então é comum aqui a gente encontrar onça, já chega a encontrar jacaré na cachoeira, já chega a encontrar cobra, mas mexe com ninguém, não. Não mexe com ninguém, não. Não mexe com ninguém, não. Mas o bacana é isso aqui. Quem gosta de aventura, isso aqui é um prato cheio, né? A começar por esse caminho, por essa trilha aqui que vai levar até um lugar que hoje é muito conhecido, é muito prestigiado, o turismo aqui do Amazonas e o Presidente Figueiredo especificamente. É pra lá que nós estamos indo. A gente já chegou aqui, olha só. Vocês estão ouvindo? Aqui na cachoeira do Mutum? Olha, tem um pessoal vindo lá em cima, que eles deixaram o carro lá pra cima. E eu, como tô aqui com especialista na área, especialista em Presidente Figueiredo, especialista em cachoeira, tô com o Juju aqui, porra, com o facão na mão e tal. Cara, a gente já tá na direção, a gente só percebe que nós estamos bem perto da cachoeira. Cara, eu tô cercado de expectativa, cercado de curiosidade, porque há muito que eu queria aqui, há muito que eu queria, olha só que maravilha, olha que maravilha, uau, isso aqui é muito bonito, olha, isso aqui é muito bonito, tem gente já, tem gente já por aqui. Cara, mas é, porra, muito legal isso aqui, muito legal. Aqui que são aquelas imagens que você vê nas redes sociais, que, os buraquinhos, né, dos poços, né, Juju? Sim. São quantos? No total são 11, né, só que o ideal pra banho são apenas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os mais indicados pra banho. Como é que eles surgiram? Júlio, o nome científico deles, né, vamos lá pro nome geológico, o nome desse fenômeno natural, dessas piscinas, é chamado de marmita. É um processo erosivo, então tudo isso aqui foi um leito rochoso, que deveria ter um bloco de rocha em cima, e a água foi escavando, e aí aconteceu aquele processo erosivo, dando validade ao famoso água mole, pedra dura, quanto bate até que fura, e chegou a ponto de que fura. Olha só, que maravilha. E aqui, o que é que vamos fazer aqui? Aham, agora aqui você... Vamos pular. Vamos pular à vontade. Tá dizendo que eu vou pular aqui. Nos buraquinhos aí, pode ficar à vontade, meu jovem. Tudo seu aí. Lívia, me conta, que experiência é essa aqui? Nossa, é uma experiência maravilhosa. Cachoeira do Minto, aqui, Presidente Figueiredo. É um paraíso, gente. Maravilhoso. Vocês não têm ideia. Tem que conhecer. Esse Brasil é realmente maravilhoso. E no meio do nada, né? No meio da floresta. No meio da floresta. Uma floresta te cercando todo o tempo, te abraçando. Que coisa linda, gente. Tem que preservar isso aqui muito. É muito maravilhoso. Venha conhecer o Brasil. Isso aqui que é o Brasil. Amazônia, essa floresta maravilhosa. Que dá tanto oxigênio e água para o país todo. Para o país todo. Porque é muita água. Muita água doce. Muita cachoeira linda. São tantas. Eu tive que estar aqui meses. Porque são muitos lugares para visitar. Não dá tempo. É verdade. Ela tem toda a razão. Eu não sei se quiser. Será isso que tem que ver. Ela tem toda a razão. E é o seguinte. O peso da floresta aqui. Sob esse lugar aqui. É um negócio absurdo. E nas imagens aéreas. Mostrando aqui. Você vê. Onde é que nós estamos. Um ponto praticamente no meio do nada. Aqui nós estamos deixando. A caspeira do Mutu. Como é que você falou agora? Aqui é a jacuzzi do Mutu. Ou piscina do Mutu. Piscina do Mutu, né? Que o nome geológico. Como eu falei, né? É a marmita. 100 metros. Como diz a plaquinha aqui. Júlio. 100 metros. Tem a cachoeira do Mutu. Sei. Uma cachoeira muito boa. Que dá para acessar abaixo da cachoeira. Então essa de onde estava é a? Jacuzzi do Mutu. Tá. Vamos para a cachoeira. Não. Nós não vamos para a cachoeira. Nós estamos indo para a cachoeira da Anta. Cachoeira da Paca. E vamos dar uma passadinha também na caverna do Portal. Na gruta do Portal. Só se for agora, mano. Partiu. Olha só. A gente se despede de um lugar como esse aqui. Mas com uma vontade de ficar. Essa aqui é a verdade. Que é muito bonito isso aqui, viu? Foi uma experiência incrível. Aqui é para passar o dia. Para passar o dia? Com certeza. Verdade. Seria o ideal aqui as pessoas ficarem o dia aqui. Só que como nós estamos em ritmo de descoberta mesmo. Eu preciso. Primeiro que eu chego aqui cercado de expectativa. De mostrar as coisas o máximo que eu posso. E eu quero, claro, descobrir várias coisas por aqui. Porque eu sei. Eu estou com um especialista aqui na área, né? Que é o Juju. A Juju Tu. Então assim. Eu vou. Também com essa pegada de conhecer o máximo que eu puder. E nós vamos para isso aí, viu? Vamos lá. Vamos que vamos. Ao mesmo tempo que a gente vai caminhando e ouvindo esse som que é fantástico. O som de cachoeira. Eu venho para cá às vezes. Porque aí está aqui dentro da minha bolsa a rede. É? Aí o ar está a rede ali naquela arrezinha ali, ó. Sim. Aí fica só a arrezinha passando embaixo. Esse somzinho da queda está caindo. E eu só... Vamos lá, vamos lá. Só tirando um puxinho. Olha, assim, a gente... Na verdade, nós começamos o dia agora, né? Praticamente. A primeira que a gente parou foi a... A jacuzzi, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Enquanto a gente caminha aqui... Essa é, desde já, a aventura mais intensa que eu já tive na Amazônia. Porque o que ele me disse que nós vamos passar hoje é algo extraordinário. E se a gente for cumprir a agenda mesmo, a programação, o planejamento dele... Cara, esse vídeo aqui vai mostrar muita coisa. Então, se segure aí, porque vai ser a aventura mais intensa que eu fiz até agora. Já andei por lugares espetaculares aqui na nossa região, na Amazônia, no Pará. Enfim, mas essa aqui vai ser a mais completa. Eu tenho certeza. E nós vamos que vamos. Não está com o peçado na mão, não estou nem aí. Vamos lá. Olha só. Entramos agora na mata fechada, né? Todo cuidado e tal. Só mesmo com o acompanhamento de um guia. Isso é possível, né? Para a gente fazer com toda tranquilidade, fazer com segurança. Que desconheça os atalhos da floresta. Isso é importante demais. Para não se aventurar de qualquer jeito, né? A aventura tem critério. E o critério é você ser acompanhado pelo condutor, pelo guia. Por pessoas especializadas para fazer as aventuras. Para que elas saiam da melhor maneira possível. Num dado momento, num momento qualquer da caminhada, o Juju parou aqui para me dizer, olha, o rio está correndo ao contrário. Correndo ao contrário. E um detalhe especial aqui, onde é essa aqui, Juju? Juju, é o seguinte, a gente saiu lá de um rio que estava assim, e aí aqui a gente pegou outro, né? E esse outro aqui, o que acontece? A gente vai ter que atravessar ele. Ou a gente pode pular aí e esperar que o anaconda leve um jacaré. Ou a gente pode usar o cipó do tazã. Que esse aqui é o cipó de ambé, esse jovem aqui. Que é o cipó de amarração indígena, cipó de força. Mas se a gente pegar e juntar dois, três desse aqui, pode pendurar. Que ele não vai arrebentar. Quatro aí. Esse aqui ramificou, mas ele é só um, que está engatado lá em cima. Segura mesmo, né? Esse aqui pode pendurar aí, que ele não arrebenta. Esse aqui também é utilizado pelo índio para fazer fumo. Então o que acontece? Ele corta o cipó, põe para secar e fuma. Ele também tem um cheiro aí. Deixa eu dar uma chora aqui. Você vai sentir o cheiro dele. Bem cítrico, bem doce. Cara, é. É um cheiro forte, né? Um cheiro... Um cheiro... Bem único, assim. É. Cheiroso, pô. É, não, ele é cheiroso. Cheiroso. Aí aqui dentro, o índio utiliza isso aqui para fazer fumo. Então ele corta aqui, tira essa capinha e tem um filtro dentro, como se literalmente fosse um cigarro, considerado o cigarro do índio. Cipó de ambé. Vamos lá. Que maravilha, cara. Uma curiosidade, mais uma daquelas que a gente se depara quando adentra uma floresta. São muitas informações, são muitos detalhes, curiosidades, que só para quem gosta de aventura. Só para quem gosta de aventura. Eu, se fosse você, indicava o vídeo aqui para aqueles que querem conhecer a Amazônia e querem fazer uma aventura como essa aqui, que é, eu digo para você, espetacular. Espetacular. Muito boa. Acentuou o barulho. É sinal que nós estamos chegando aqui na Cachoeira da Paca. E aqui, meu amigo, aqui é o seguinte. Nós vamos ter que atravessar essa cachoeira. Olha só. Olha o desafio para mim. Para o Juju não, que ele está acostumado. Quintal de casa. Quintal de casa, né, mano? Fica doido, é? Quintal de casa. Olha só lá a maravilha. Essa é a Cachoeira da Paca. E a próxima, que é perto aqui, coisa de 150 metros, é a Cachoeira da Anta. E depois da Cachoeira da Anta, tem outro segredo. Fica aí, pode revelar tudo a sinal. Vamos lá. Aqui é o seguinte, né? Já tem que ter a manha. O Juju não está me dando muita dica não, daqui, como é que vai ser o negócio aqui, não, mas... A gente vai... Bora, vamos embora, Júlio! Bora, vamos embora. Correu de sandália, olha. Vacilei. Porra, se ela sair do meu pé aqui, eu vou ficar a pé já. Olha só, pertinho da Cachoeira, contemplando esse lugar fenomenal, fenomenal. Pra quem gosta, aqui é um prato cheio. Bom, agora a gente já vai aqui pra... Pra uma outra... Outro trajeto, né? A gente vai passar por cima da Cachoeira. E depois de ficar lá em cima, a gente vai ter uma travessia de um lado pro outro da corredeira. O que pra nós, pra mim, pra ele não, que já está acostumado. Mas pra mim, é um lugar que eu vou... Não sei, bora ver. Acho que eu vou ter que tirar a sandália do pé. Porque senão a minha sandália vai acabar ficando no meio do caminho. Olha só aqui. Olha só aqui. Ele não está me dando muita pista, não. Eu achando que era uma cobra ali. Vamos lá. Nem olhei, mas o negócio caiu no meu pé. Pô, será uma cobra? É. Ei, garoto. Pô. Essa aqui qual é? Essa aqui é a Cachoeira da Anta. Cachoeira da Anta, olha. Cachoeira da Anta. Cara, eu estou gravando, enquanto isso eu estou caminhando aqui, passando por... Por... Troncos, né? Raízes. Olha só que maravilha, cara. Olha que espetáculo. Olha só. Boa, tem sido. Boa, hoje tem sido. Eu posso segurar para vocês. Eu vou colocar no título desse vídeo. Que essa é a minha... Maior aventura na Amazônia. Acontecendo aqui. Em Presidente Figueiredo, aqui com o Juju. Cara, assim, até pela quantidade de lugares que nós vamos ainda. Bom, já só começou. Como diz a amiga minha de BH, até meia-noite é hoje. Cara, de verdade, olha. Nós estamos passando por vários lugares. Não dando... Nós estamos... Nesse roteiro, nós não estamos dando prioridade para nenhum lugar. Nós vamos passar por aquilo que vai exigir de nós um esforço grande. E aquele espírito de descoberta. Então, assim, prepare-se. Tem muita coisa para você ver ainda nesse vídeo. Esse é o momento, Júlio. Ah. E agora vamos saber se mesmo é o caboclo que é paraense mesmo. Já é larga, aparente. Mano, eu estou... Porque agora vai ter que atravessar o rio Anardo. Anardo, é? É. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. É agora. É agora. É agora. Santana é na mão. Qualquer um pouco que vai você. Isso. Olha a tua frente aí, Júlio. Olha a tua frente. É. Vai tomar um banho lá? Vamos. Vai tomar um banho lá? Vamos entrar embaixo da cachoeira. Bora, bora. Isso. Isso. Pode deixar a tua senagem aqui, Júlio. Tá vendo aqui, ó? Passa assim, ó, porque ele tem um buracinho Tem um buraco, tem um buraco, é Mas larga o carro aqui Tem um buraco aqui Tem um buraco aqui Tem um buraco aqui Tem um buraco aqui Olha aqui na parte de cima Cansa, viu? Ainda mais eu que subo com medo Tá, olha só pessoal Aqui Agora é aquele momento, Júlio Tudo ou nada, hein? Não tem trilha, né? Agora é no facão E aí como o Júlio não gosta de fazer trilha A gente só vai no instinto Onde é que é, Júlio? O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte Quando não tem trilha, quando não tem trilha, não tem acesso para as pessoas chegarem, né? Ele pelo conhecimento que tem E ele pelo conhecimento que tem da região Ele sabe para onde ele está indo Então se tiver necessidade, ele está com o facão na mão Para fazer as devidas O facãozinho, Júlio, eu trago mais porque já Júlio encontrou uma cobra ao longo da trilha Eu vou lá, tiro um galinho Só para poder tirar lá da trilha Que eu não mato o animal E a gente que está invadindo o espaço dela Então não existe isso aqui A facãozinho simples é porque Isso aqui é o item principal De uma atividade de selva Para sobrevivência Qualquer atividade de trilha Você tem que estar com o facãozinho Porque de repente você precisa fazer um abrigo Um rabo de jacu Quem aqui da região amazônica sabe o que é Precisa tirar umas palhas Aqui, ó O tempo começou a fechar Talvez vai dar uma chuvinha aí Mas a gente não vai parar não Bora, vamos que vamos Porque é o seguinte Quando ele fala nesse detalhe que ele falou Isso é para quem conhece, né? Sobrevivência na selva Essas questões todas Ademais É o conhecimento que ele tem Da região Que é muito interessante, né? Para quem gosta de aventura Já falei aqui algumas vezes já No trabalho do Juju Começou a chover E começou a chover O que torna a aventura ainda mais Punk, né? Porque É Não estava no programa Que caiu isso na chuva Mas começou a chover Vão que vamos Vão que vamos Água correndo aqui na lateral Não vou mostrar muito não Porque Mas dá para ver aqui Puta que paninha Puta que paninha Pessoal Agora começou a chover A chover forte Começou a chover forte Como disse aqui o Juju É chuva de verão Vamos torcer que não demore muito Essa chuva Porque nós estamos aqui Na intuição Segundo o Juju, né? O conhecimento dele Porque não tem trilha E nós estamos indo Eu vou guardar agora aqui A câmera Porque Não tem problema Caramba, meu irmão Eu vou fazer isso também Não tem conversa não Eu vou atravessar do jeito Que ele atravessou E aí, Júlio, como é que está aí? Vou ter que encarar, mano Olha aí, olha Tudo no caba trilha, olha Você entra na chuva Para você olhar Vamos que vamos, mano Vamos embora E com a sandália na mão, hein? Sandália na mão Bora Tchau